Música As luzes vão se acendendo e saudade batendo Outra noite vem Eu te procuro feito louco, tô nesse sufoco Não vejo ninguém Já percorri toda a avenida, já bebi nos quatro cantos da cidade Preciso encontrar com ele pra me devolver minha felicidade Para o carro no barzinho, mais uma cerveja Quero que ele saiba, quero que ele veja A situação que eu me encontro agora Caso não ligue se eu chorar, se eu bebo é fureiro Se estou desse jeito é por causa dele Me deixe ficar, não quero ir embora Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Se deito, perco o sono, não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ele não volta, vai ser sempre assim Para o carro no barzinho, mais uma cerveja Quero que ele saiba, quero que ele veja A situação que eu me encontro agora Caso não ligue se eu chorar, se eu bebo é fureiro Se estou desse jeito é por causa dele Me deixe ficar, não quero ir embora Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Se deito, perco o sono, não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ele não volta, vai ser sempre assim Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Se deito, perco o sono, não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ele não volta, vai ser sempre assim Se deito, perco o sono, não posso dormir 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 Obrigado.